E aí galera, isso aqui é o vídeo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar meus 5 cubos favoritos. Nesse vídeo aqui eu não vou incluir cubos oficiais da WCA, então 3x3, 2x2, 4x4, Megamix, Pyramix, eu não vou incluir, porque esses já são cubos normais, então eu não vou falar que eles são meus preferidos. Eu vou falar dos cubos diferentes, Shape Mods, Cuboides e por aí vai. E mais uma coisa, essa lista que eu vou fazer não vai estar em ordem nenhuma, então eu só vou pegar um desses 5 que eu escolhi aqui, porque já foi muito difícil escolher os meus 5 preferidos, e ainda por cima ter que escolher um desses 5 que eu mais gosto é bem complicado. Então eu vou só mostrar em ordem aleatória os 5 que eu mais gosto. Então se você está querendo começar uma coleção, aqui já fica a minha ideia dos 5 cubos que eu mais gosto, e que você pode gostar bastante também, porque em geral muita gente gosta desses cubos aqui que eu vou mostrar. Então já vamos começar, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então agora sim, vamos lá. E pra começar, temos aqui o Windmill, também conhecido como Moinho de Vento. Moinho de Vento porque ele fica nesse formato aqui, de um moinho de vento. Então, esse aqui é o Windmill, ele é bem legal, é um 3x3, então resolve mais ou menos igual a um 3x3. Isso porque os centros podem ficar virados, então tem uma paridadezinha, mas nada muito diferente do 3x3 normal. Esse cubo aqui é muito legal, gente, eu gosto bastante de ficar mexendo nele, resolver. É bem divertido e é bem fácil também, então qualquer um que consegue montar, qualquer um que saiba montar o 3x3, consegue montar esse cubo aqui. Vamos agora pro segundo, que é o Gear Cube. Esse cubo aqui é legal porque ele é muito fácil, mas mesmo assim ele impressiona bastante. Então se você mostrar isso pra alguém que não sabe montar cubo, não conhece esse tipo aqui de cubo, ela vai ficar bem impressionada. E é muito legal ver o jeito que o cubo funciona, ver as engrenagens girando ali, é bem legal. E esse que é o legal desse cubo, que ele é muito bonito, bem divertido, mas é muito fácil de montar. Vamos agora pro terceiro, que é o Mirror Blocks. Esse aqui é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido dos Shape Mods. Então ele é basicamente um cubo 3x3, sem cores, mas no lugar das cores tem a altura das peças. Então cada cor no 3x3 aqui tem uma altura diferente. Então essa aqui é bem pequenininha, essa aqui é bem grande. E é assim que você resolve ele. Ele é bem legal porque misturado ele vai ficando bem doido e todo deformado. E também é bem divertido de resolver, dá pra passar bastante tempo resolvendo esse cubo aqui. E assim como o Windmill é bem fácil de resolver, só com o 3x3 você já consegue resolver esse cubo aqui. O próximo é o Flop. Nesse caso aqui, o Super Flop, que eu acho que é bem mais vantajoso do que o Flop. Hoje eu acho que nem vende mais o Flop normal. Pra quem não sabe, Super Flop e Flop, eles têm a mesma aparência, mas o Super Flop consegue mexer desse jeito aqui. Então o Flop só consegue mexer se todos os lados estiverem alinhados assim, né? Então ele não vai conseguir mudar de formato, mas o Super Flop já consegue. Então você pode fazer, tipo, isso aqui e mexendo de qualquer jeito que você quiser. E ele também é bem fácil de resolver, você consegue resolver só tentando mesmo, indo na intuição. Porque é bem simples mesmo. Vou resolver uma vez aqui. E gente, é bem legal. É bem divertido e também muito fácil de montar. E pra finalizar a lista, esse aqui é o Master Morphix. E esse aqui também é um 3x3, só que agora em formato de pirâmide, né? Esse aqui é um pouco mais difícil de ver que é um 3x3, entender que é um 3x3, né? Mas aqui dá pra ver. Centro, meio e canto. Então ele é um 3x3, resolve do mesmo jeito que um 3x3. Mas esse aqui já tem bem mais casos específicos, paridades. Porque os centros podem ficar virados. Você pode trocar duas peças dessas aqui, por exemplo, que são iguais. E também tem esse canto aqui, que ele não parece que tá virado, mas pode estar virado. E você não vai perceber. Então dificulta bastante. Mas, na prática, é só um 3x3 com algumas coisinhas a mais. Mas então essa foi a minha lista dos meus 5 preferidos. Espero que vocês tenham gostado. E espero ter ajudado na compra de vocês, pra quem quer comprar cubos novos pra coleção. Os cubos que eu mostrei aqui, muita gente tem. Então é bem legal de você perguntar coisas pras pessoas. Conversar sobre esses cubos aqui que eu mostrei. Porque eles também vão falar se gostam ou não gostam. E em geral as pessoas gostam bastante desses cubos aqui. Porque eles são bem divertidos de resolver. Mas estamos ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma